O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso realizou no dia de ontem a sua terceira conferência voltada para as políticas de atendimento às pessoas idosas. O evento foi realizado no Centro de Eventos da Terceira Idade, no bairro São João. Várias pessoas estiveram presentes, assim também como as autoridades do município. A nossa reportagem conversou com a vereadora Uliane Macarena, vice-presidente da Câmara Municipal. A gente tem muito ainda que debater, que discutir sobre a questão dos idosos. A conferência, eu acho que é a oportunidade para que eles mesmos venham discutir, debater, trazer ideias, possíveis soluções, porque ninguém melhor do que eles para saber as dificuldades que eles encontram. Hoje a gente tem aí uma polêmica muito grande que vem acontecendo no nosso país, a questão da aposentadoria dos idosos é um tema que tem que ser debatido, tem que ser discutido pelos representantes políticos, por eles que tanto necessitam dessa aposentadoria, então ainda tem muito a se fazer, muito a discutir, então eu acho que a conferência é um momento oportuno para isso. O vereador Salvador Pizzolio também conversou com a nossa reportagem sobre a terceira conferência dos idosos. É o momento deles de estar discutindo e ouvindo também, respeitar e sempre colocar em pauta essas discussões. A gente às vezes passa o ano todo e defende algumas políticas que não chegam até eles. Conversei já com alguns aqui, já me trouxeram algumas indagações já e tem que dar voz e ouvido a eles. A gente às vezes peca um pouco nisso, mas é uma idade que todos nós vamos chegar, já chegamos e temos que respeitar, principalmente as políticas para desenvolvimento quando você chega nessa idade. E há um ponto importante agora a se discutir, a questão da aposentadoria. Há uma conversa pesada com relação a quem aposenta e quem não aposenta. Já tem preocupações nessa área, então a gente tem que discutir mais profundamente o que fazer e o que amparar a nossa terceira idade. Então a gente tem que estar sempre atento a essas questões. As políticas públicas voltadas para os idosos é função dos gestores, das administrações em todos os níveis de governo. Presente na conferência, o prefeito Carlos Sirena. O gestor é cobrado e a gente tem que ter essa atenção especial. Eu sei da falha do poder público, eu sei das deficiências do poder público, mas a gente tem que vir também, dar cara a tapa, mostrar, ver reivindicações que certamente terão. Eu acredito que no conceito de esporte, de saúde, enfim, na verdade o que a gente vê aqui é prestigiar a conferência e ouvir, ouvir o que as pessoas têm, porque afinal de contas, experiência de vida que a gente tem o maior respeito e sempre aprende com elas. Cristina Mota é assistente social. Também falou com a nossa reportagem representando a Secretaria de Ação Social. O maior desejo deles é que a gente possa garantir uma academia da terceira idade aqui nessa pracinha do bairro São João, que é onde está instalado o clube da terceira idade, onde eles já fazem aula de dança e poderia ter uma academia da ATI, de atividade física para idoso. E aí, qual a expectativa de consegui-la? Vamos tentar, a esperança é a última que morre. E é assim que se desenvolvem as políticas públicas? Com certeza, é articulando, é conversando, é nesses espaços que a gente tem a oportunidade de reivindicar, de mostrar o interesse. E assim, graças a Deus os idosos estão bastante participativos. A presidente do Conselho, Benedita Maria, também conversou com a reportagem do Grupo Amplitude de Comunicação. Existem algumas ações em nosso município, mas ainda falta bastante. Quais, por exemplo? Há falta melhorar a qualidade no atendimento, voltado na questão da saúde, moradia, a questão dos transportes, entre outras ações que é voltada à política pública e direito do idoso. Agora, há muitos problemas que os idosos enfrentam na própria casa, de agressão, de maus tratos, que a opinião pública não fica sabendo. Empréstimos consignados são feitos no nome desse público. O que o Conselho orienta nesse sentido? Bem, o Conselho, ele já é um órgão fiscalizador, né? Onde pode acompanhar o idoso, está encaminhando esse idoso. E também o nosso município tem um órgão de competência, que é o CREAS, Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Telefone 3556-54666. É onde recebe as denúncias e dá proteção a qualquer tipo de política violada do direito do idoso. A Faculdade de Ágis, perfeitamente integrada aos problemas da comunidade, também compareceu e prestigiou o evento realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos dos Idosos. É um tema que nós temos sempre que debater e levar isso para dentro da sala de aula. Porque, Paulo, daqui a pouquinho nós seremos idosos, né? Então, as legislações, todo o recurso que é empenhado agora, servirá para nós no futuro. Então, as legislações, todo o recurso que é empenhado agora, servirá para nós no futuro.